Chegamos ao final de mais um ano e com ele se encerra o nosso primeiro mandato. Graças a Deus e a confiança dos maranhenses conquistamos a eleição para deputado estadual. Com votos limpos, honestos e conscientes. Desejo a você e a sua família um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Seja próspero e abençoado. Em 2019 vamos continuar juntos, firmes e fortes ao lado da população. Que Deus abençoe você, a sua família e o querido Estado do Maranhão.